Salve galera, firmeza total, seja todos bem vindo a mais um vídeo, acabei de acordar rapaziada Mano, hoje a gente vai começar um vídeo pesado, hoje o vídeo vai ser os segredos da mente milionária Rapaziada, muitos tem dúvida, muitos quer mudar de vida e não sabe por onde começar Então eu vou indicar alguns caminhos que eu segui assim pra ter nos dois carros aí Então rapaziada, eu vou passar todas as estratégias, algumas formas de você que quer mudar de vida aí Transformar sua vida, não gastar seu dinheiro com qualquer coisa Mano, olha essa mensagem aqui rapaziada, olha essa mensagem Seu único limite é o que você acredita Isso é bem verdade rapaziada, depois dessa frase aqui tudo mudou Comecei a enxergar o mundo de outro olhar, um olhar que enxergar que tudo era possível Se você acreditar, correr atrás que as conquistas vêm E rapaziada, vamos entrar no carro aqui Hoje a gente vai começar o carro vlog, viste mais antes Eu vou ter que dar uma geralzinha aqui velho, porque tá com muito lixo aqui dentro do carro Eu usei na semana inteira né, hoje eu tô de folga Vamos ali pegar uma sacola ali Sacolinha aqui na mão Vamos já limpar aqui ó, porque tá muito sujo Olha como que tá Vou fazer uma limpeza E rapaziada, já fique no vídeo Rapaziada, lembrando a vocês, se vocês quiserem fazer um curso online de mecânica 100% online garantido, com segurança Rapaziada, o link vai tá na descrição Vai lá, pode fazer o curso sossegado Que não vai ter nenhum problema O curso tá super na promoção De R$199,99 Mano, aproveita rapaziada Então bora pro vídeo mano Vamos dar uma geral aqui nessa Nessa parte aqui ó Olha como que tá aqui Tem negócio de Máscara Aqui tem etiqueta que eu trampo em mercado né Tem mais papel Mais papel aqui Tem mais papel aqui Tem um salgadinho aqui que eu usei na semana Não comi Comi metade e deixei Mais papel Esse papel aqui parece interessante Não, não é interessante não Mais papel aqui Esse aqui é dos boletos Deixa eu ver Esse aqui é o É a bolsa de valores Esse aqui também Papel de mercado Mais papel Mais papel aqui Mais papel É muito papel rapaziada do céu E mais papel aqui também Opa, esse aqui é importante Aqui essa máscara que não pode jogar Que eu tô usando no serviço Pra trabalhar Válida por 30 dias Faz aqui Tá meio sujo a hora pra chegar Eu tenho que dar uma lavada Vamos enrolar aqui Colocar aqui no portão Aí rapaziada Lembra do voyaginho? Olha como tá ficando Já tá quase terminado Falta pouco Já lixamos Já passando a primeira mão de tinta Agora falta retocar algumas partes Mas logo logo vai vir vídeo Olha o para-chocão lá em cima do carro O carro tá ficando filé Você pode ver que já deu uma primeira mão aqui de tinta Logo logo vai ter vídeo sobre ele Mostrar um pouco mais Peguei tudo empapelado ainda Logo logo vai tá terminado E é isso aí rapaziada Vamos deixando muito like Vamos se inscrever no canal Ativando o sininho Isso aí fortalece demais a nossa trajetória E hoje eu vou falar pra vocês O segredo da mente milionária Muitos aí tem dúvida aí Sobre como conquistar as coisas Qual caminho tomar Pra você conseguir aguentar Mais de 10 mil reais E conseguir pelo menos um carro Pra você andar Ou ainda mais Ou 20, 30, 50 mil reais Como fazer isso aí Passo a passo eu vou ensinar pra vocês Uma estratégia mostra Então rapaziada Fica no vídeo Vamos deixando muito like Se você conhecer alguém aí Que tá passando alguma dificuldade Que não tem mais Esperança da vida Mano Apresenta meus vídeos pra ele Apresenta meus vídeos pra ele Que tenho certeza Que vai mudar o jeito dele De ele pensar sobre as coisas E tudo vai se realizar Então rapaziada Compartilhe o máximo Então bora pro vídeo Mano Que hoje a gente vai gravar um carro vlog Tô saindo rapidão E a gente vai conversar no carro vlog E a hora que eu chegar lá Também a gente vai conversar um pouquinho Então vamos acompanhar Esqueci a chave lá dentro Ó o pincel aqui velho Pincel de passar o pretinho no pneu Só que o pneu tá muito sujo Vou ter que jogar uma água ali Rapaziada Vai começar Tchau 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 Mais uma aguinha mesmo No salão adiantou muita coisa Mas joguei uma aguinha Pelo menos rapaziada Não tem jeito E rapaziada Se eu tô achando que o meu tá sujo Olha aquele ali Tá muito sujo Cê é louco Olha o meu O meu tá sujo Mas mano Aquele ali tá bem mais É louco Bora pra mais um vídeo rapaziada Olha aí Tá piscando, tá gravando? Tá piscando, tá gravando O Beco Esse minuto Dá de boa Bora pra mais um vídeo rapaziada Graças a Deus É rapaziada É rapaziada Vamos começar no videão Já estamos no carro vlog aqui Muitos estavam falando que eu estava repetindo muitos carros vlog Estavam com os mesmos assuntos Mesmos títulos Então decidi mudar um pouco Os vlogzinhos Deixar com mais Mais do meu dia a dia Com mais coisas que eu faço E agora estamos indo no mercado lá Comprar algumas coisas ali pra uma colega minha Que está em quarentena Não pode sair de casa porque tem problema aí de asma Esses negócios E a gente tem que ajudar né rapaziada A gente vai ajudar o próximo aí Vamos pra mais um vídeo Hoje eu vou estar explicando pra vocês O segredo da mente milionária Rapaziada Acho que muitos tem dúvida Tem até um livro que tem essas Que tem esse título Que fala muitas coisas Sobre mudança de mentalidades E tudo Então rapaziada Vocês aí que tem um desejo De mudar de vida Um desejo de crescer na vida Conseguir as coisas conquistar Um desejo também até de ser rico Que é o sonho de muitas pessoas brasileiras né O sonho de ser rico Milionário Mas existem muitas formas De você fazer isso De você Não investir seu dinheiro Em formas erradas Eu vou estar passando passo a passo Aqui pra vocês aí Umas maneiras de vocês também Mudar de vida Transformar A primeira coisa que vocês tem que ter em mente É que vocês não podem Ficar gastando dinheiro à toa Tem muita gente aí que eu conheço Que gasta dinheiro Torra dinheiro demais Sem necessidade alguma Comprar roupa Cai o pagamento O cara já vai comprar 700 conto de roupa 800 conto de roupa 900 Mil Tem cara que torra muito dinheiro Vai pra balada Gasta 300, 500 conto por noite Esses caras aí Você tá Nossa O que que tá fazendo ali Se você for uma pessoa assim Você tá fazendo do jeito errado Porque essa é uma maneira errada Porque essa é uma maneira errada De você empreender seu dinheiro Eu acho que existe Dois tipos de pessoas Rapaziada Pessoas que É gastona E as pessoas que é econômica E as pessoas que Escolhem produtos caros E as outras pessoas Que escolhem produtos Produtos com preço Acessível Por que Eu tô dando o exemplo Dessas pessoas Porque Pensa comigo Rapaziada Você tá com 4 mil reais na mão Por exemplo Você tá com 4 mil reais na mão Você não pode ser Você pode ter não habilitação Você pode não ter habilitação No momento Com esses 4 mil na mão Você pode não ter o carro Nesse momento Mas com os 4 mil na mão E seu celular queima Vamos supor Um exemplo Seu celular vai lá Queima Aí você vai falar pra mim Pô Meu celular queimou Cara Nossa Passou uma moto ali Isso é louco O celular vai lá Queima Aí tem um iPhone Um iPhone 11 Vamos supor Um iPhone 8 Tá na base aí Uns 3 Uns 3 mil e pouco Um 8 Nas lojas que eu fui ver Tá 3 mil e pouco Depende aí 2,900 Aí você tem Uns 4 mil E você vai ver Um celular mais ou menos aí De Você que não trabalha Com celular Não faz nada Com celular Só fica em redes sociais Você vai lá E tem um celular De mil e quinhentos reais Aí você não tem carta Não tem automóvel Pra andar Aí você vai lá Tô 3 pau no iPhone 8 Ou no iPhone 10 Sei lá Aí o que vai sobrar Pra você cara Você tem que pensar muito Antes de fazer essas coisas Essas loucuras Porque essas loucuras aí Pode te levar a falência Então fique ligeiro Quando você for comprar Alguma coisa Você Para e pense Quem pense Quem pensa Enriquece Lembre-se disso E isso é bem verdade Então não fica gastando Seu dinheiro com bobeira Rapaziada Não gaste seu dinheiro Com bobeira Pense antes de gastar Em qualquer coisa Segundo passo Muitos têm sonhos Claro Todo mundo tem sonhos Mas muitos não correm atrás Não querem trabalhar Em algumas empresas Pelo fato de Não querer trabalhar Sábado e domingo Tudo bem rapaziada Quebra as pernas Trabalhar de sábado e domingo Mas eu trabalho Eu tô lá sábado e domingo Feriado Trabalhando Sou novo Sou novo Mas o que eu tenho hoje em dia Tô conquistando todas as minhas coisas Todos os meus sonhos Estou conseguindo realizar Independente das pessoas me zoarem Lá no passado No tempo das escolas Quando eu ia trabalhar No tempo que eu tava lá No segundo colegial Segundo, terceiro colegial Eu ia trabalhar E meus colegas iam embora Me zoava pra caramba Falava que eu tava indo trabalhar Que eles iam jogar bola Iam jogar videogame Iam nadar no Sesc E tal E eu saia mó triste né rapaziada Indo pro trampo Mas mal eles sabiam Que dali Naquele começo ali Eu tava mudando mano E As coisas já estavam acontecendo E os moleque Os moleque rindo Os moleque rindo E meus sonhos se realizando já Mal eles sabiam Que eu já tava no caminho certo Pra conseguir realizar minhas coisas Já tava já no caminho Que eu ia me tornar Uma pessoa Que ia conquistar minhas coisas Que ia conquistar meus sonhos Ser uma pessoa qualquer Assim como você aí Que tá assistindo meu vídeo Eu sou uma pessoa igual você rapaziada Não muda nada As únicas mudanças que eu tenho É que eu sempre corri atrás Dos meus sonhos Independente da situação financeira Independente do meu bairro Independente de De minha família De minha família ser pobre Eu tava ali correndo atrás Dos meus objetivos Porque eu queria ter um futuro bom Eu queria conquistar minhas coisas Não queria só trabalhar E ser uma pessoa qualquer Que trabalha só pra pagar contas Então eu usei minha mente Pra transformar essas coisas Em realidade E hoje eu tô aqui Então a vida Ela te surpreende Com várias coisas na vida Então você tem que ser humilde Ajude as pessoas Cara Tenha coração Para as pessoas Que tão passando Alguma necessidade Pede alguma ajuda Pra você Ajude rapaziada Seja humilde Seja uma pessoa do bem Seja uma pessoa Que quer o bem das pessoas Não que seja uma pessoa Que só quer ver o mal Ixi Eu vou parando aqui E as coisas Vai acontecer rapaziada Nunca desista Do seu sonho Esse daí Que eu deixo pra vocês O sonho É uma coisa Que vai te levar Na vida Que vai te Fazer subir Cada vez mais Vai transformar Eu vou pro outro caminho Aqui cara Que eu cansei De fazer esse caminho Já Vamos mudar um pouco Né Dar um pouco A trajetória Então seu único limite É o que você acredita Existem vários livros Que pode mudar aí Seu jeito de pensar Pode mudar O seu jeito de agir Pode fazer você Enxergar o mundo Com outros olhares Olhares que Tudo é possível Se você acreditar Não leve as pessoas Que só querem o mal De você Pra vida Porque essas pessoas Vão te fazer mal As coisas vão acontecer As coisas vão acontecer Vocês vão pensar Que eu tô aqui Tô falando Tô falando Orota Tô falando coisas Que não existem Mas rapaziada Vocês aí Que tem Cabeça boa Vocês que sabem Lidar com o seu dinheiro Sabe o que eu tô falando Vocês aí Que quer mudar de vida Siga esses passos Daqui um ano Você vai ver Transformação na sua vida Eu tô aqui Não pra trazer Modo de luxação Que eu sou melhor que ninguém Isso não Jamais eu sou melhor que ninguém Eu tô aqui Pra mostrar pra vocês Que tudo é possível Rapaziada Tudo Tudo é possível Independente de ser uma BM dessa Cara Que tá passando ali Sei É cara Tem que ter muito dinheiro Mas nada é impossível Rapaziada Vocês que é novo Vocês aí que tem uma idade Também avançada Nunca desista dos seus sonhos Realizem Realizem Porque a gente Tamo na terra Por uma passagem Faça as coisas boas Que a gente vai Você vai ver o resultado Grande lá na frente Então Nunca desista Dos seus sonhos Nunca desacredite Dos seus sonhos Nunca deixe as pessoas Te derrubar com palavras Seja uma pessoa Que quer o bem das pessoas Uma pessoa que quer Levantar o astral Das pessoas E sua vida vai melhorar Muito Rapaziada Muito E rapaziada Lembrando vocês Que eu tenho alguns Cursos de mecânica Rapaziada Mecânica online Vou deixar na descrição O link Se vocês quiserem Participar lá Ser aluno Mano É de confiança De confiança Pode confiar Se eu estou colocando No meu canal Porque é de confiança Então passem lá Já mano Faz sua inscrição 99 reais Rapaziada Você não acha curso Desses por 99 reais Com certificado digital Após a conclusão E você pagou Esses 99 reais Aí rapaziada Você vai fazer O curso Em tempo determinado O tempo que você achar Que você tem que fazer o curso A hora que você encerrar Você vai receber o seu diploma E esse valor Você vai pagar Apenas uma vez Não é parcela É apenas uma vez Rapaziada Então o link Está na descrição Compartilha Para os seus amigos Também fazer lá Compartilha O meu link E é isso aí Rapaziada Quem não segue Eu no TikTok Segue eu lá Também Se Deus quiser A gente vai chegar Logo logo Desconfie em Deus É rapaziada Chegamos aqui no mercado Hoje eu não vou trabalhar Lembrando vocês Que eu não vou trampar hoje Mas eu vim fazer compra Para uma pessoa aqui Não custa nada Também ajudar Né rapaziada Então Velho Se você tem sonhos Independente dos seus sonhos Ajude as pessoas também Seja humilde E você vai conquistar Muitas coisas na sua vida Siga esse espaço Rapaziada Que eu indiquei para vocês Leia bastante livro Livros que eu indico para vocês Segredos da mente milionária Quem pensa e enriquece Pai pobre e pai rico Esses livros aí são top Vai mudar totalmente sua mente Totalmente sua mudança de mentalidade Vai mudar E é isso aí rapaziada Então lembrando Vocês que querem fazer o curso aí Mano Já está na descrição Vai lá Pode comprar sem medo É super confiável Me segue nas redes sociais Me segue lá no Instagram Lá que eu posto várias coisas E é isso aí mano Tamo junto Obrigado por tudo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma